Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Tô aqui, novamente, pra mais uma receita deliciosa! Um bolinho de boteco. Sabe aqueles bolinhos com recheio, com uma massinha bem cremosa e crocante por fora? É esse bolinho, pra você poder comer como um petisco, à tarde, sei lá, no jantar ou até no almoço. E sabe o melhor de tudo? Esse vai ser um bolinho proteico! É isso mesmo! Fica ligado aí, que olha a receita de hoje saindo perdida! O primeiro passo dessa receita é o recheio. Pra isso, eu escolhi a berinjela, porque eu gosto demais desse legume e ela é muito versátil e dá um recheio delicioso. Mas você pode trocar também. Berinjela é um negócio, né? Ou você ama ou você odeia. Quem aqui ama berinjela? Eu! Quem odeia? Tenho certeza que tem um monte. Meu marido, por exemplo. Outra alternativa que eu gosto bastante como recheio é o shiitake seco, por exemplo. Ele fica bem saboroso também. Mas uma alternativa seria fazer, por exemplo, um palmito desfiado. Também vai ficar bem gostoso. Ou um creminho de milho. Gente, são muitas as possibilidades. É só você colocar a sua cabeça aí pra pensar e explodir de ideia. Pra fazer a berinjela, você vai cortar ela no sentido longitudinal, em fatias finas. E aí vai passar sal dos dois lados e vai colocar dentro de um recipiente e deixar reservado por 20 a 30 minutinhos. Isso vai fazer aquele amargor da berinjela sair e, além disso, vai deixar ela bem mais carnudinha. Enquanto a berinjela tá lá descansando, a gente vai fazer a massa. Uma massa que fica bem cremosa, super proteica. Sabe por quê? Porque é a base de lentilha, lentilha vermelha. Muita gente nem conhece muito sobre a lentilha vermelha. Até dá certo esse bolinho também com a lentilha canadense, que é aquela marronzinha. Mas a vermelha deixa uma cor bem mais bonita. Tá bom? Por incrível que pareça, com a base de um único ingrediente, a gente vai chegar numa textura incrível de massa pra bolinho. Vai ficar tipo aquelas massas de coxinha. Acredita? Você acha que lentilha é capaz de fazer isso? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver se vai dar bom mesmo esse bolinho. Então o primeiro passo pra nossa massa é colocar a lentilha vermelha demolhada dentro do liquidificador. A lentilha precisa estar demolhada pra ela ficar mais macia e ser mais fácil de bater. Além disso, vai aliviar aquela sensação de desconforto de gases, né? Porque os fitatos vão embora. Então o processo de demolho é bem importante. Depois a gente vai adicionar o óleo de coco sem sabor. Coloca o sem sabor, tá gente? Porque se você colocar o óleo de coco com sabor, vai ficar aquele gosto residual de coco. Então isso não é legal pra essa receita. Eu gosto muito de usar o óleo de coco da Copra, porque ele não deixa nenhum resíduo de sabor de coco ou cheiro, sabe? De coco. Fica super saboroso, dá a gordura necessária e além disso ele aguenta altas temperaturas. Então é uma gordura boa pra nossa receita. E como tempero eu vou usar o alho fresco e o cominho em pó. Você também pode trocar essas ervas pra ervas frescas. Vai ficar super saboroso também. Agora você vai colocar isso dentro de uma panela e vai deixar cozinhar até formar um creme assim bem denso. Eu gosto de nesse momento colocar também a salsinha desidratada ou a salsinha fresca, né? E aí você vai sempre mexendo pra tudo ficar incorporado e não empelotar. Olhando assim, fala a verdade, parece que não vai virar uma massa. Um líquido, parece um suco quase, uma vitamina. Mas ela vira, gente. Vira uma massa bem bonita e modelável. Olha só, já tá começando a incorporar, tá vendo? Já tá virando uma massa. Parece aquela massa de coxinha quando você faz na panela com bastante farinha de trigo. Só que essa não vai uma gota de farinha de trigo. Olha que coisa mais linda essa massa, gente. Nossa, eu acho ela muito bonita mesmo. Olha, batata funciona e dá certo assim também quando misturada com farinha de trigo. A lentilha vermelha fica perfeita, não precisa de uma grama de trigo. Agora, será que tem alguma outra leguminosa ou batata, sei lá, que funciona fazer assim também? Comenta aqui embaixo, me diga se você já fez algum teste, algum tipo de bolinho. Eu quero saber. Quando chegar nessa textura aqui, você desliga o fogo e aí deixa a massa esfriando aqui na panela mesmo pra ela não esfriar completamente enquanto a gente faz o recheio, tá bom? A berinjela já descansou por mais de 20 minutos aqui. Ela solta uma aguinha, você vai ver, ó. E aí deixa ela bem mais carnudinha, tá? Esse passo é bem importante, não pula. Agora a gente vai passar uma camada de óleo de coco na frigideira e depois uma camadinha de óleo de coco em cima da berinjela. E aí vamos grelhar dos dois lados, reservar e depois desfiar as berinjelas pra fazer o recheio. O segredo do recheio é a berinjela bem desfiadinha. Isso dá uma textura toda especial dentro do bolinho. Pra empanar eu tô usando aquele flocos de milho, só que a versão totalmente sem açúcar, é claro. Você bate ela no processador pra formar tipo uma farinha com partículas pequenininhas. Gente, fica uma delícia! Ela dá uma camada super crocante no bolinho. Massa pronta, recheio e cobertura prontas, tá na hora de montar o nosso bolinho. Pega uma porção de massa, abre bem na sua mão, coloca uma porção de recheio e aí faça uma bolinha com as mãos. Ela não precisa ficar super uniforme, mas forma bem uma bolinha. Pra fazer aquela crostinha bem crocante por cima, a gente precisa empanar. E aqui eu não vou usar nenhum tipo de creme, de leite ou maionese. Na realidade, o próprio óleo de coco sem sabor da copra, basta você mergulhar ali dentro e aí jogar o flocos de milho em toda a volta. Reserva, coloca lá dentro da airfryer ou no forno e deixa assar por cerca de 15 a 20 minutinhos. Pronto, gente! Já fica esse bolinho super lindo e maravilhoso. Crocante por fora, macio por dentro e bem recheado. Pode fazer aí nessa casa que eu tenho certeza que você vai amar. Pronto, gente!